A solenidade agraciou três novos homenageados. Eurípides Salles foi conselheiro do Tribunal de Contas do município por 25 anos e presidente da corte por cinco. Eurípides também foi vereador em São Paulo por duas legislaturas, entre 1977 e 1988. Ele ainda ocupou a cadeira da presidência da Câmara Municipal de São Paulo nos anos 79 e 80. Eu fico muito contente, porque na verdade aqui na Câmara Municipal de São Paulo eu desenvolvi o meu trabalho e através desse trabalho eu mudei a minha vida e graças a Deus consegui mudar a vida de muitas pessoas que mantinham contato conosco naquele tempo na Câmara Municipal de São Paulo. O homenageado Jorge Ulisses Jacobi Fernandes é advogado, mestre em Direito Público, consultor e escritor, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, foi juiz do Tribunal Regional do Trabalho. É muito importante para nós, especialmente, em estarmos recebendo dentro de um órgão que representa o povo da cidade de São Paulo. A nossa atuação no controle, exatamente no mesmo sentido da vereadora Edir Salles, que busca na educação a mesma perspectiva que buscamos nos órgãos de controle, a orientação. Sebastião Elvésio Ramos de Castro é conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, doutor em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi deputado do Estadual por Minas por seis legislaturas. Representa um reconhecimento ao trabalho que temos feito e, ao mesmo tempo, uma simbiose com o trabalho do Poder Legislativo aqui produzido. Na verdade, o grande esforço de toda essa atuação é em favor do cidadão. E nós ficamos muito felizes, como cidadão brasileiro, de receber essa homenagem do Poder Legislativo de São Paulo. Para a vereadora Edir Salles, responsável pelas homenagens, o título de cidadão paulistano é o reconhecimento como um filho da cidade. Isso daí é o sonho de todos que nascem fora de São Paulo, porque São Paulo é a viga-mestra para o país, é o exemplo para o país. Eu falo que a Câmara Municipal é a Câmara que leva projetos para o país todo. Então, cada vez que um cidadão recebe o título de cidadão paulistano, é uma honra para eles.